Ai, eu vim aqui no dentista pra arrancar meu dente que ele tá ficando mole. Ah, vou falar aqui com o dentista, né? Moço da recepção. Oi, moço! Oi. O que você quer aqui? É, eu vim arrancar meu dente que ele tá mole. Ah, então tá. Vem até a minha sala. Ai, esse moço tá meio estranho. Escape daqui para você não perder os seus dentes. Ai, não! Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vim jogar o dentista maluco. Então, hoje eu vim deixando seu ar e se inscrevendo aqui no canal se ele não for inscrito. Então, vamos pro vídeo! Ai, ai, vou escapar daqui. Quem colocou o laser aqui? Você tem que escapar daqui? Ai, não! Ai, vou passar nessa sala então. Rápido! Ai, tá trancado! Eu preciso achar a chave. Onde tá? Ah, tá ali! Nem tinha visto. Ai, mas eu tenho que ir rápido. Passei. Checkpoint. Agora eu não posso encostar na pasta de dente. A pasta de dente do dentista maluco. Ah! Isso são dentes de pessoa? Ah! Dentaduras! Checkpoint. Aqui são dentaduras e pasta de dente. Ai! Socorro! Onde que é? Ah, aqui. Ai, vou me escapar. Agora a gente não pode encostar na escova de dente. Ai! Aê! Quase que eu morro! Ai, ai, ai. Opa! Isso aqui é baba, será? É saliva. Ah, não. É água. É água. Ok. Tem como entrar aqui? Não. Ah, eu tenho que escolher. Esse? Não! Não. É... O azul. Aê! Acertei! O roxo? Acertei! Uou! Checkpoint. Agora eu tenho que ver qual porta é pra eu entrar. Ah, nessa aqui. Ai, não. Eu não quero deitar nessa maca. Tem um botão. Amigo, ele me mostrou que tem um botão. Vou apertar. Abriu o laser! Corre! Pronto. Passei. 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 Agora a gente não pode encostar nessas dentaduras. Do dentista maluco. Ai, eu tô com medo. Mas não é essa. Tem um monte de porta nesse dentista. Aê! Checkpoint. Não dá pra entrar. Ok. Ué? Mas tá... O bloco tá meio invisível. Onde é pra eu ir? Pera, vamos ver. Vamos ver aqui. Não é nessa porta. Será que tem uma passagem secreta? Ah, uma tubulação! Uma tubulação! Silêncio, ele tá dormindo. O que é pra fazer aqui? O que é isso? Tem uma sala aqui. Vamos ver, gente. Agora eu vou falar um pouquinho mais alto. Porque ele tá um pouquinho mais longe. E tem uma caixa aqui. Peguei. Ah, será que a gente tem que levar aqui? Pronto. Onde abriu? Agora eu posso passar aqui, eu acho. Onde que é? Será que é na tubulação de novo? Vamos ver. Olha! O chão... O chão voltou. Não tá com aquela... Aquela pasta de dente. Boa! Não é essa porta? Então é essa. Checkpoint. Caixas vão passar. Tá. Ai... Não! Não! Ai! Nossa! Fui pro céu. O que é isso? Aê! Nossa! Quase que eu caio. Agora a gente vai passar na tubulação de novo. Ok. Checkpoint. E eu descobri... Ai, tem que ser... Pega a porta. Tá. Não é o que eu tava pensando. Pensava que... Ah, não. Só tô morrendo. Acho que é a do fundo. Porque sempre é a do fundo. Então vamos ver. É a do fundo? Será? Acho que é a do fundo. Mas como é que eu entro? Vamos ver essa outra. Era essa! Checkpoint. Gente, a gente não pode encostar no quadradinho. Ai, quase que eu morro. Ah! O dentista! Agora tá completamente maluco. Olha isso! O que que ele tá fazendo ali? Tá bom. Vamos passar. Ah! Ué! Ele é o dentista. Ele tem que tá com o dente limpinho? Tá amarelo! Tem que escovar o dente, hein? Tem um arco-íris na garganta dele. Eita! Laser. Ok. Aí. Checkpoint. Ó, pelo menos ele come frutas. Mas ele não escova o dente. Checkpoint. A gente vai escalar as coluninhas. Aí. Ai. Vou pôr o premedor no nariz. E vamos que vamos. Ai, meu pezinho. Ai, ai. Ai, que nojo. Ai, que bom esse ar puro. Eu escapei! Oi, dentista. Eu escapei. Yay! Vamos ver o que que tem aqui. Tem umas latas de lixo. O que que é isso? Ai, aqui tem outros mapas. Olha! Vamos pegar! Vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. E sabe o que a gente vai fazer? Yay! Yay! O que que é aquilo ali? Aqueles lugares ali. Vamos ver. Eu sou curiosa. Vamos lá. Olha! O que que é aquilo? Ah! O que que aconteceu comigo? Pera, vamos explorar mais. Já sei o que que a gente pode fazer pra ver tudo. Vamos ver. Vamos ver se... Minha técnica foi boa. Será que a gente consegue ir em cima do dentista? Ah! 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 Olha o que tem aqui! Em cima do dentista! Uou! Ah! Uhul! E então, gente Esse foi o vídeo expressinho E tchau Um beijinho bom pra todos vocês Uhul